É só uma rua cidade, galera Os cabinhos ali, tudo tomando a biritinha Estão com desculpa que hoje pode tomar vinho, aí estão tomando vinho Tem uma pracinha aqui, galera A esquerda Na frente ali é uma igreja Cidadezinha Meio pequenininha Vou fazer a curva aqui, vou mostrar a frente da igreja pra vocês verem Aqui é o centro da cidade, a gente andou dois minutos chegando na cidade Vou mostrar aqui a frente da igreja pra vocês, galera Vai, mano 1907, essa igreja Aí, galera, a igrejinha foi fundada em 1907 É, poca véia Isso aí, galera, só pra mostrar a igreja aí Vamos fazer o balão E vamos seguir nosso caminho Pé da Branca As casinhas aí Essa casinha aqui era de Cláudio Cláudio de... De... De Paulo Graciano Pessoal aí Que povo fica tudo na rua Já fica todo mundo espantado com medo do carro O carro desconhecido Pronto, galera Terminou a cidade de Pé da Branca Agora vamos pra São Pedro do Potengir Ainda tem o colégio aqui na frente, ó A gente chamava de grupo Ó o grupo, galera Vai pro grupo hoje Hoje os meninos chamam tudo de colégio Mas nós chamávamos de grupo Ó o grupo ali, ó É A igreja antiga era aqui, né A igreja antiga É Outra antiga Mais ovelhazinha aí correndo Enquanto do vaqueiro Nome do baia Duiz Duiz vaqueiro Aqui já dá pra ver a cidade de São Pedro Quem não conhece, bota aí no Google aí São Pedro RN Vai aparecer aí Tem vários vídeos aí Vocês veem aí com detalhe aí E se tu tá gostando do vídeo aí, galerinha Taca o dedo no joinha aí Pra fortalecer o canal E vamos pra São Pedro do Potengir Olha aí, galera Aqui à direita É a cidade dos Dos o que? Cidade de pé junto Vou virar o carro aqui pra vocês verem O cemitério Tá vendo aí, ó Entrou aí Não solta mais não, viu, galera Tchau Próxima passada que nós vai dar aqui É na pontezinha do rio Potengir As terras tá tudo cortadas aí Pra o povo plantar Que choveu aqui Não sei se vão plantar Ou já tá plantado Aqui é o rio Potengir, galerinha Sai da Barraia São Paulo do Potengir E vem até Natal Olha o rio aí, galera Grande, tá cheio aí Vamos lá, galerinha Vamos atravessar o rio aqui Pontezinha de pisar Tem uns bueiros embaixo E pisarro em cima Vá aqui no pichu É Aqui A gente já tá do lado aqui De São Pedro do Potengir É uma cidadezinha maior Meu guia tá dizendo aqui Que não sabe quantos habitantes tem Pedra branca ali Pedra branca ali Ele disse que não tem mil Tá rio Estrada Não tem mil Não tem 500 Estrada Estrada de barro Pra chegar no centro da cidade E aqui já é São Pedro Do Potengir Os conjuntos novos que tem pra cá Os conjuntos da prefeitura Os conjuntos da prefeitura O calçamento tá todo esburacado Acho que tão fazendo alguma drenagem aqui Esse vídeo aí Merece aquele joinha Galera Não esquece Taca o dedão aí No joinha Tem um juda já aí galera Pro pessoal matar ele hoje Olha ele ali Tá de costa Bonito Botaram mais na placa da Caerno Tirar essa calça aí pra nós Meia noite o pessoal vai matar o juda hoje Tudo na calçada aí esperando o juda pra morrer Tradição aí da galera aí no interior Tá esperando a hora Estamos chegando aqui na rua principal de São Pedro A BR que corta aqui em São Pedro Dá acesso a São Paulo do Potengir Aqui a direita vai pra São Paulo do Potengir E a esquerda pra Natal Vários interios aí Vamos conhecer aqui um pouco dessas ruas Aqui tem uma feira na segunda-feira galera Passar na rua da feira também pra vocês verem Entra aqui não Entra e vem por lá Aqui é a cidade de São Pedro Aqui é o cemitério grande Aqui na minha direita é o cemitério Tem mais um enterro aí Deve ter algum enterro aí que tá lotado de gente Cheio de carro Meu pai também foi enterrado aí Sepultado Sepultado né Sepultado, enterrado É matuto mesmo É Aqui é o centro de São Pedro galera Ali na frente tem a rodoviária Vendo aí Cidadezinha pequena Mas movimentada O centro aqui Vamos pegar a direita aqui pra vocês verem Aqui a direita é a rodoviária Aqui com os mototaxistas aqui Aqui é a rodoviária É só esperar os ônibus que vai pros interior Pessoal tudo na calçada Câmara municipal Tem a câmara Tem ali na frente tem a delegacia Tem essa pracinha aqui de lado Tem a igreja ali na frente A igreja católica Cidadezinha arrumada Aqui a delegacia aqui A direita Reformada Que o pessoal tem danado Bala aí na frente dela Olha a igreja aí galera Que igreja bonita A frente é bonita Mil e o que Roberto? Mil novecentos e Quarenta e quatro É, tá vendo aí ó Muito bonita essa igreja Vou pegar a direita aqui galera Pra mostrar aqui a rua da feira pra vocês Aqui a direita é o mercado público E tem várias Começam aí pra frente Essa rua aqui é a rua da feira Vou entrar aqui a direita Só pra mostrar um pedaço pra vocês A feira aqui é na segunda feira Feira grande O Roberto gosta de vir pra cá Pra comprar fundo de rolo Olha aí galera As ruas de São Pedro do Potengi Tá organizado viu A feira é aqui É Aqui é a rua da feira Vamos voltar Lá pro centro de novo Vou mostrar pra vocês Para lá na igreja Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Pra igreja aqui galera Aqui a delegacia Delegacia aí Polícia militar Só tem homem brabo aí dentro E ali é a igreja galerinha Já mostrei pra vocês aí Vou ali agora na casa da minha tia Já faz mais de ano que eu vi ela Vou dar a benção E vamos voltar Pra Natal Vou pegar a esquerda aqui Vamos por aqui Que eu vou mostrar pra vocês Um grupo que tem ali Estudei nesse grupo Ali é o posto de saúde Tem o grupo não é ali não? É O posto de saúde O grupo ali O colégio É aqui à direita é o grupo Aí tem essa pracinha Aí vem por lá Olha o grupo aí galera Vocês que são mais novinho É colégio Pra nós é o grupo aí Hoje tá bonito esse grupo aqui Na minha época Só era dois vãozinho desse Olha o tamanho que tá esse grupo Nessa época 10 quilômetros de pé Era muito mais Se fizesse raiva no grupo Ainda ela errava uma lapada de palmatória Aqui é o posto de saúde Aqui é a cidadezinha galera Tá mostrando um pouco Mas é bem maior Aqui na frente Aqui é o posto de saúde Posto de saúde aí São Pedro lá É Vou fazer o balão aqui Tá organizado Tá cidadezinha Minha tia mora pra ali Vamos ver como ela tá Se eu não me engano Ela tem 80 e 86 ou 88 galera Tá bem velhinha É a dona Conceição Minha tia Mulher espetacular Parte de pai Essa casa aqui da esquina Vamos parar aqui Vamos visitar a titia Gosta de ir por trás Neide já tá ali Hoje é dia de visita Minha mãe já veio aqui Hoje é nóis Volto já galerinha Com o vídeo aí pra vocês Isso aí galerinha Já visitamos titia Agora vamos rumo a Natal Vou sair de dentro de São Pedro Vou deixar aí na tela final aí O próximo vídeo aí De São Pedro a Natal galerinha Vamos lá Vamos sair da cidade de São Pedro Olha só o pessoal Tudo nas calçadas né Em Natal o povo não faz isso não Aqui é bom demais Olha só o pessoal Tudo nas calçadas conversando Tranquilo Polícia aqui não tem trabalho não Vamos pro centro de São Pedro De novo galera Vamos pegar descendo A direita pra Natal Aí na frente aí galera Esse prédio branco aí É o mercado público De São Pedro Antes tinha festa aí Aqui é a pracinha Rapaz tá montando um parquezinho aí Um pula-pula A gente veio pelo lado de lá Pela esquerda Agora estamos voltando pela direita E vamos pegar a BR pra Natal Galera deixa o joinha Que você esqueça Rodoviária Vamos pegar a direita aqui A BR passa aqui No meio de São Pedro Do Potengiga Essa BR aqui Não sei qual O número dela não O nome é do meu primo Vereador Velho forte aqui Vereador aqui é forte Vou falar com ele Você que é um rapaz Que conhece mais São Pedro Do que eu Tem alguma coisa aí Pra falar da sua cidade Só que é linda Você já deu pra perceber Muito bonito A gente foi lá No Monte de Pedra Branca Estamos voltando agora Vamos pra Natal Show de bola Lá é top Lá agora vamos fazer O mirante lá Que vai ficar lindo Vai ficar show de bola Depois eu vou fazer um vídeo aí Show É isso aí Isso aí é o vereador forte Aqui de São Pedro O rapaz aí O jogador velho Antigo aí De São Pedro Atleta Atleta aí Primo velho Das antigas Acaba bom Vamos pra Natal Galerinha Vou finalizar aqui O vídeo aqui Na saída aqui Da cidade de São Pedro Olha aí galera Volte sempre Natal a 58 quilômetros Aí galerinha Saindo de dentro Da cidade de São Pedro Vamos agora Rumo a Natal 58 quilômetros Valeu galera Até o próximo vídeo